O ministro do Cunha e o homem dele, que nasceu a 50 parlamentares do Congresso. Por isso, senhoras e senhores, em nome do Sinicato dos Engenheiros de Pernambuco, da nossa federação, a que esteja, devemos dar o que, negar o apoio a esse movimento. Portanto, fica Dilma e fora Cunha, muito obrigado a todos e vamos à luta com eles. Quem é que ele foi do Sinicato dos Engenheiros é a voz do povo das mulheres, e se quer dizer que essa é a democracia, vamos agora ouvir o nosso povo do Guilhado e da voz do povo das ruas defendendo a democracia. Vamos ouvir Rafael, Rafael, que está no marco, que é o jovem, 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 que é o jovem. Pessoal, eu gostaria de falar não só para a nossa militância, mas para as pessoas que são contra esse movimento. As pessoas que estão contra o movimento, que não sabem que nós estamos aqui, defendendo para que eles, daqui a um de setembro, na próxima eleição, eles tenham a oportunidade de votar. Nós não estamos fazendo aqui um argumento com raiva, como nós vimos na internet, eles agredindo uma criança, eles agredindo os surfistas, eles agredindo os esquerdistas. Nós estamos fazendo um argumento aqui com atribuição. E me perguntaram agora há pouco, Rafael, por que eles estão fazendo isso no sábado? E as pessoas que trabalham, eles podiam fazer no domingo. Não, gente. Ele está fazendo no sábado, por que? Vocês estão na rua e não vão ver. Vocês não vão ver. Na mídia. Hoje é quarto, desculpa. Vocês não vão ver na mídia o que não está com o que está acontecendo aqui. E a mídia não compra tudo o que nós trouxemos para cá. Então nós estamos aqui para garantir que a juventude possa ter o seu direito. Para que você, cidadão, possa ter o seu direito de ter uma democracia sólida de um Brasil. A gente está passando agora por um momento de crise, onde qualquer presidente poderia estar passando por esse momento de crise. E as pessoas podem não entender, porque a mídia e alguns políticos que são contra as políticas públicas, principalmente as políticas sociais que o governo está gostando de fazer, estão querendo acabar com isso. Estão querendo acabar com a nossa oportunidade de poder ir para as faculdades, de poder ter uma saúde de qualidade, de poder ser ainda melhor do que muitos países estão sendo aí. Bom, gente, quero agradecer pela oportunidade que estão dando a juventude do Alto Pascoal, uma humanidade muito discriminada, mas nós estamos tendo a oportunidade de aqui, junto com vocês, poder falar com muitos grupos de minorias, ter a oportunidade de aqui poder ter voz, vez e voz, e dizer o que sempre contra esse congresso que está aí e contra esse cunha. Porque ele tem que sair e nós vamos tirar ele, porque só a força do povo consegue transformar esse país. Muito obrigado. Esta é mais uma voz do povo nas ruas em defesa da democracia. Rafael do Movimento da Juventude do Alto do Pascoal. Agora vamos continuar ouvindo a voz do povo na defesa da democracia. Fala, Ezequiel. Mas antes de Ezequiel tem música. Antes de Ezequiel tem música do artista popular. Ok, ok, agora é a voz do povo na rua. Saúde.